Pois é, a gente era mesmo, mesmo depois de dias, uma semana aqui, vamos encontrar o sumercado, é, tá tudo tranquilo, olha, tem tudo pra comprar aí, não sei, a gente tá vendo uma coisa que tá faltando, é, café não preciso, trouxe do Brasil bastante café pra cá, é, chocolate, né, não podemos esquecer o chocolate meu, que é tudo isso, é uma maravilha, hum, também que não tá faltando nada por aqui, bom, é de Páscoa agora, né, tá bom, cheio de coisa de Páscoa, linda, maravilhosa aqui, hum, as coisas fantásticas, né, é, o mês passado não tinha o ovo orgânico, vamos ver se tá faltando o ovo orgânico, em 99, é, parece que ainda não tá, o ovo orgânico não tá aqui na prateleira, não, sabe, não tomo aqui os orgânico, mas pasta, todas as coisas não tá faltando, eu vou comprar aqui naturalmente a pasta que é muito importante, que é esse, aqui, bora, né, vou pôr o palma, vou botar o espaguete, com certeza, é, o barilha número 5, ah, tá aqui, o barilha 5, vou levar o barilha 5 assim, o espaguete não pode faltar em casa, né, o que mais tá faltando em casa, ah, é, tem tanta coisa, tem arroz, tem todas as coisas assim, é, o que a gente vai comprar aqui, mostarda, é de estragão, quem sabe, vou comprar uma remolada que faz bem com atum, uma boa mistura, cebola e alho, né, tá, então, ah, lógico, meu amor, o que pode faltar é o tabasco, né, algo picante, vou comprar esse aqui que é sempre fortinho, agora eu só tô curioso, saber depois ali, se tem, é, bom, tá vendo que não falta, não falta nada aqui, não falta nada, a gente tá vendo aqui no grígio, vamos ver se a gente tem aqui, ah, tá aqui, ó, eu compro a bretina aqui, a bretina é uma maravilha, 13 da sorte, né, aí, lógico, tem aqui, Henrique, todas essas coisas maravilhosas, estão aqui, também, mas não vou levar nada a isso, não, isso é muito álcool, né, água, tudo mundo, água normal, água muito boa, aí a cerveja, lógico, uma cerveja também, né, uma cerveja, bom, essa é a melhor cerveja aqui do mundo, né, que é, com certeza, hum, essa cerveja é uma delícia, levar uma cerveja, né, o que mais que posso comprar aqui, vamos ver, não tá faltando uma salada, pizza já tem lá em casa, esse negócio, tudo congelado, queijos, um mais maravilhoso que o outro, manteiga, eu já comprei bastante lá, olha aí, é, mas o parmesão, né, lógico que seria um espaguete sem parmesão, mas parmesão que eu compro lá, um pouco mais em conta, eu vou comprar, acho que aquele, o parmesão aqui, que é, que é, olha aí lá, abre automático, não precisa nem encostar, eu vou levar esse aqui, que é uma delícia, sabe? O bom que você não precisa tocar nessas, nessas portas, olha aí, só chega perto assim, abre sozinho, e eu vou levar também, um queijo de pêssego aqui, que eu posso fazer uma lasanha lá, sabe? Pronto. Queijo, não falta mais, agora iogurte, iogurte é uma delícia, que sempre, gente, é difícil, assim, saber qual levar, às vezes, sabe? São todos ótimos, eu olho sempre, que aqui não tá em oferta, eu olho quase sempre que estamos em oferta, mas antes eu não tenho nenhum, mas eu vou, vou abrir aqui, abre, abre para você, isso abriu, e eu vou levar esse daqui, um, medilho e outro de morango, que é uma delícia, hum, né? Vou colocar aqui assim, é, não falta nada aqui, tá vendo? Olha lá, como tem coisas para comprar, resuntos, coisas assim, não falta, aqui, não gosto de carne, também não tá faltando nem uma carne aqui, é, tem mais plantão, mas aí, mas tem bastante carne ainda, tá vendo? Pães estão por aqui, até bofê de salada aqui, ó, pães, agora eu vou perguntar, cadê o papel higiênico, né gente? Eu vou mostrar sobre o papel higiênico aqui, eu nem sei onde que vou parar, sabe? Eu quase não venho para cá, para essas bandas aqui, mas não tô vendo, aqui, ó, aqui vamos ver se tem papel higiênico, ó, olha aí, tem papel higiênico sim, gente, estou à cidade do Brasil, mas tem papel higiênico bastante aqui ainda, todos os tipos, olha aí, 2,15, sacrotan também tem aqui, que todo mundo falando, pautando, uma história, desinfecção, não sei o que, eu vou levar uma, esse aqui vem o quê? é, tá meio caro isso aqui, sabe? Há um, tem bebê, desinfecção, quanto que ele tá custando? É, não sei se eu vou levar isso aí, queria fazer isso, né, mas também, pode usar, lavar a mão, né, ficar gastando dinheiro com essas coisas, é um besteira, eu acho, sabe? É mais propaganda isso aqui do que, do que outra coisa, eu acho, sabe? não tão vendo que não tá faltando nada por aqui, e aí desse lado também tem aqui, se precisar ainda, os outros negocinhos pra, pra limpar a cozinha, hora, tempo, quer dizer, tá faltando essas coisas nada, não, eu vou levar uma dessa aqui, que é um bálsamo, um kleenex, né, com 79, o nariz lá, sabe, né, vai servir que não tá faltando nada aqui não, gente, é, às vezes eu acho que é um, é um sisteminha aí, pra gente comprar mais, não sei, agora, se a semana que vem realmente, ninguém vai poder sair de casa, se é realmente real, não sei, em todo caso, eu compro sempre esse aqui, esse pãozinho seco aqui, 99 centavos, esse que eu compro, ela aqui é pente de centeio, prático, 99 centavos, sempre tem bastante pra comer em casa, eu gosto de uma marmelada aqui, bem que a minha mãe, minha irmã, fizeram um monte de marmelada pra mim, tá cheio lá, eu gosto muito de uma marmelada, vamos ver se tá aqui a marmelada que eu gosto, assim ó, é, subiu um pouco o preço, tá 2,39, é bem na África do Sul, é, meu cunhado fez lá, fresquinha, com as laranjas, com as laranjas pequenininhas do sítio lá, é uma delícia. Então o que mais que tem pra comprar aqui? Mel eu já fiz, meu mel com, com alho, é um bolo de alho, 25, 200 ml de alho, 500 ml de mel, e gengibre eu já preparei ontem lá, ficar comendo, sabe bem pra pele, né? É, que tem as frutinhas, não falta frutinha aqui, então, tem um monte de coisa pra comprar. Pois é, hoje temos que, dia 25, de março, de 2020, com essa pandemia aí, que eu não sei, é, e na fila aqui, a gente tem que ficar, uma distância de um metro, um metro tem que ficar, sabe, de um metro, então, tem que ficar alguém cuidando aqui, tá? Um metro, a gente fica, um metro e meio. Bom, vou ver se posso aqui, até mais gente, porque não está estrangeiro.